Bom dia minha gente! Tô preparada agora, tô indo pra Salvador com a galera aqui Vou mostrar pra vocês que a impressão não vai aparecer Mas a gente decidiu ir pra Salvador de carro Aí tem de avião, depois a gente decidiu ter de avião Aí começou a ir de carro, vai ser bem legal A gente vai ter a primeira parada daqui a pouco Acho que daqui umas duas horas a gente vai parar Acho que numa cidade chamada Própria Própria, eu acho Própria, minha irmã tá dizendo Aí a gente vai parar pra comer Aí eu vou ficar mostrando pra vocês um pouco de coisas Porque eu tô tentando passar no Snapchat No Instagram Mas tá indo ruim, sabe quando a gente vai nesse interiorzinho assim? A internet fica ruim, né? Aí não dá pra mostrar tudo Aí eu decidi fazer o vlog, porque daí vocês vão ver tudo aqui Tá muito difícil fazer vídeos Mas eu vou tentar fazer o máximo que eu posso Pra vocês ficarem ligados no que eu tô fazendo por aqui, tá? Vou desligar um pouquinho a câmera Depois eu volto pra mostrar umas coisas pra vocês Gente, a gente é louco mesmo A gente veio parar aqui Porque ali a gente tá passando por Cajueiro Olha aí atrás Aí agora a gente vai prosseguir pra viagem A gente só parou pra tirar foto Vou publicar agora pro pessoal A gente tá se escondendo ali pra não aparecer E eu quero que todo mundo apareça Mas ninguém quer O povo tem vergonha, né minha gente? Agora a gente vai prosseguir Quando chegar lá eu paro e mostro pra vocês Que a gente vai comer e um pouco de paisagem, viu? Beijos até depois Minha gente, chegamos aqui agora no Porto Francisco, né? Na travessia da última cidade de Alagoas Com a primeira, né? A primeira cidade de Sergipe E olha só que lindo Aqui é uma praia e a gente parou agora pra comer Minha gente, a gente tá tão emocionada Que parou ali Aí ele perguntou o homem quanto era a comida Aí o homem disse bem assim É 35, dá pra 5 pessoas A gente chegar tá alegre Porque 35 reais, minha gente Nem que você come comida assim barata, hein? A gente vai comer Quando eu for comer eu vou mostrar pra vocês A comida e vou mostrar pra vocês se valeu a pena E quanto foi Porque pelo jeito eu acho que vai ser barata, viu? Por enquanto eu vou deixar vocês agora Porque a galera tá ali tirando foto E eu nem tô na foto Vou tirar foto e depois eu vou falar pra vocês Gente, acabamos de comer Vocês estão vendo aqui? Eu prendi o cabelo Porque o calor tá demais Olha só aqui a quantidade que tem Não sei se vocês estão me ouvindo Por causa do vento, né? Que tem vento danado aqui E parou aqui pra comer Olha só lá atrás Agora a gente vai voltar pra casa Eu nem mostrei pra vocês a comida, minha gente Porque a gente comeu A gente tava tão gordão ali na hora da comida Quando chegou a gente Eu nem mostrei a comida pra vocês Agora a gente vai prosseguir a viagem Depois quando chegar lá Mais na frente eu mostro um pouco de paisagem Algumas coisas pra vocês eu vou mostrando pra vocês, claro? Vou deixar vocês agora ali a mão pra vocês Já estamos aqui no carro a galera toda A gente deve prosseguir, minha gente Eu vou desligar um pouquinho Vou demorar um pouco pra mostrar pra vocês as coisas Porque tá descarregando o celular Aí eu vou colocar aqui pra carregar Eu não sei porquê Aqui no Brasil o celular demorou tanto pra carregar Não sei se é o tipo de energia Porque até também lá em Barcelona E em São Paulo Também demorava muito pra carregar Aí deve ser o tipo de energia, né? Eu não sei, mas enfim Eu vou deixar vocês Quando chegar acho que eu só vou falar com vocês Agora lá no hotel, viu? Então beijos Até depois Minha gente Cheguei em Aracaju Agora me arrumei Eu tô aqui na praia passando com o pessoal Tão um vento danado aqui Olha aqui Eu vim pra cá com o pessoal Vendo com o meu banhozinho Eu não sei, eu já tenho foto com vocês Eu acho Não sei se é no Snap Tô gravando tanta coisa como sem mais nisso Tô falando no Snap Tô falando aqui com vocês Olha só meu look O tênis vai sempre A galera já tá ali passando a foto Eu vou lá fazer foto Comprei esse bombom aqui, ó Delícia 2,50 Eu vou dizer com vocês um pouquinho agora Vou passear mais ali um pouquinho Depois eu mostro umas coisas pra vocês Viu? Até depois Bom dia, minha gente Não sei nem se vocês estão ouvindo Porque tem um vento danado aqui Mas de qualquer forma A gente tá aqui na praia Eu acho que a praia já tá lá É porque eu vi o nome aqui Aí tem esse nome aqui Perigo E o povo parou logo aqui Vocês acreditam? Não tem o nome Perigo Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês Olha ali, ó Olha Perigo Aí a galera que tá aqui com a gente Que tá aqui com a minha irmã Todo mundo que veio Pararam logo aqui Aí eu tô morrendo de medo E tem outra lá atrás também Vocês não vão conseguir ver daí não Tem o nome Perigo Mas de qualquer forma Eu vejo o carro do bombeiro Passando pra lá e pra cá Em uma caminhonete Porque eu acho que o pessoal Mesmo assim Mesmo que tenha perigo Eles ficam Bom tomar banho Eu não tenho coragem de tomar banho Vocês já sabem que eu não gosto muito de praia Eu gosto de ver a natureza Essas coisas Mas ficar tomando muito banho de praia Não é muito minha área Principalmente essa Que tem esse nome Perigo Eu fico morrendo de medo Mas em compensação O lugar é lindo Pessoal Gente boa demais Estou adorando Aracaju Gente muito boa essa cidade E olha A praia Muito linda Eu vou deixar vocês um pouco Quando for almoçar eu falo com vocês Depois eu falo umas coisas pra vocês Mostro umas coisas É isso aí mesmo tá Beijão até depois Gente decidi ligar o vídeo agora Iniciar aqui o vlog Ainda tá no mesmo dia Viu Aí a gente veio pra cá Pra uma lagoa Porque vai ter o pôr do som aqui A galera tá esperando Porque vai ser ali Daquele lado de lá Olha só Gente meu cabelo tá um horror Olha esse ali viu Aí a gente tá aqui Olha só Olha só que lugar bonito Eu vou virar a câmera pra dar uma Pra fazer um tour pra vocês aqui Vocês vão gostar É só tomar banho ali e tudo Gostando mesmo daqui ó Muitos barquinhos e tudo Tá vendo lá atrás Lindo demais É Eu vou virar a câmera um pouquinho Vou retirar aqui Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês um pouco Que vocês vão gostar com certeza do lugar E vou mostrar umas coisas também Viu gente Então Até depois Gente já estou em casa Nem falei mais com vocês né Mas foi porque foi o seguinte Eu lá na orla a gente comeu Depois a gente foi pro shopping É Já tomei café da noite aqui em casa Também que a gente não comeu fora hoje Então por isso que eu também nem falei com vocês Porque a gente veio aí Ficou escuro Eu tô gravando tudo pelo celular E pelo celular não fica legal gravar Dentro do carro Gravar nos lugares Porque fica escuro Não fica muito legal as imagens Até aqui em casa mesmo né Não fica tão claro Então por isso que eu fiz Eu disse Eu não vou nem gravar Quando chegar em casa eu digo pro pessoal Que foi o que eu fiz Lá no Naquela orla lá A orla do pôr do sol A gente ficou lá um pouquinho Esperou o pôr do sol Mas nem deu pra gravar muita coisa Porque o pôr do sol aqui no Brasil Ele... O sol quando se põe Ele ainda tá muito forte Ele tá muito luminoso Não é igual lá na Itália Na Itália o pôr do sol Ele... Já o sol lá em cima mesmo ainda Ele tá bem fraquinho Ele fica... Meio laranja Dá pra você até olhar pro sol Porque ele fica... Parece que ele é mais distante lá Eu não sei Eu não entendo muito essas coisas Mas lá na Itália Daria pra gravar o pôr do sol Porque fica... Fica só aquela bolinha mesmo Fica nem nuvens ao redor Depende do dia né Então hoje tem umas nuvens também Não deu pra gravar muita coisa Ficava escuro quando eu fazia foto Então não deu Aí depois a gente ficou lá Comemos um acarajé Eu comi o acarajé Comi... Só comi o acarajé mesmo Eu ia comer a tapioca Eu queria comer a tapioca Eu acabei não comendo Aí depois disso A gente ficou lá mais um pouquinho Vi o pôr do sol Pegamos o carro E fomos pro shopping Um shopping que eu não lembro Como se chama minha gente Poxa mas... Enfim Fui pra um shopping aqui também Ficamos lá Passeamos Comprei algumas coisas que eu tava precisando Deixa eu mostrar pra vocês Que eu comprei Não foi nada... Foi besteira Foi só uma escova Porque eu já tenho uma aqui Só que daí eu queria outra Porque a minha não é muito legal Depois eu vou falar pra vocês Também onde que eu tô tá? Comprei essa escova aqui olha Uma baratinha assim mesmo E comprei esse protetor aqui olha Tá? Que lá na Itália também eu uso ele Aí eu comprei essas duas coisas Mas eu também não tava precisando Comprei só por comprar mesmo assim Porque tava lá no shopping Eu disse vamos comprar alguma coisa aqui A minha irmã também comprou o shampoo Que ela tava precisando Eu trouxe minha filha aquele lá que eu comprei Aquele bem bonito caro Me senti Porque eu compro ele mesmo Aí pronto Aí depois a gente ficou lá Compramos isso Comemos alguma coisinha lá no shopping Lanchinho assim Essas coisas que a gente fica comendo A gente só viaja Quando volta volta uma baleia né? Que eu vou voltar voltar Aí pronto A gente chegou aqui agora né? Depois que a gente saiu lá do shopping A gente veio pra casa Tomei café com um cuscuzinho Com um calabrisa defumado Uma delícia Acabei de comer Aí agora eu tô me preparando Pra tomar banho Vou falar com o pessoal Já que eu tô bonitinha ainda né? Porque tô maquiada ainda Eu não me maquei muito Eu não passo base Se vocês quiserem saber Eu não passo base no meu rosto Quando eu tô aqui no Brasil no sol Porque derrete Fica aquela coisa horrorosa Eu não uso realmente base aqui no Brasil De jeito nenhum Eu só uso mesmo protetor Mas à noite eu não uso também protetor Só às vezes tá? E pronto Maquiei um pouquinho os olhos Olha Passei um pouco de rímel E um pouquinho de lápis Só isso mesmo que eu passo E o meu batom Aquele que eu uso eternamente Que é Deixa eu mostrar pra vocês também Porque várias pessoas me perguntam Sobre esse batom É um batom que eu adoro Acho que daqui já deve ser Eu já tô num décimo Porque eu compro ele Assim que acaba eu já compro logo Olha Esse daqui da L'Oreal Ele é o número Nem número tem mais minha gente Ah tem aqui ó 640 Ele é Ele é muito bonito Ele fica essa cor aqui Mas já tá saindo Mas parece até que eu tô sem batom com ele Eu gosto um monte dele Tem outros também Mas eu tô usando ele por enquanto Hoje usei ele o dia todo Geralmente eu uso ele E pronto Agora eu vou tomar um banho Ah eu tô aqui Eu disse que ia falar pra vocês Eu tô aqui na casa da avó Do meu cunhado A gente na verdade não ia ficar aqui A gente ia pra um hotel Aí a gente veio passar aqui Pra falar com ela Pra dizer oi como tá Que a gente mora lá em Maceió Então a gente veio passando por aqui Aí ela falou com a gente Perguntou se a gente queria ficar aqui E a gente acabou ficando Aí a gente tá dormindo aqui Ou esses dias Já foram dois dias A gente chegou ontem A gente ia dormir aqui hoje E amanhã a gente vai partir pra Salvador Mas de qualquer forma Eu o vídeo de Salvador Eu vou deixar separado Porque eu não quero vídeos não Vocês já sabem né Eu vou deixar o outro vídeo A continuação Em um outro vídeo Que com certeza vocês vão encontrar em breve Também aqui no canal Então é isso aí Eu vou deixar vocês agora Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça se vocês gostaram Dá joinha Comenta aí se você conhece Esses lugares que eu visitei Que eu adorei Aracaju é linda Quero mandar um beijo Pra todo mundo por aqui Que é sabe Um lugar maravilhoso Pessoal gente boa Galera adorei mesmo tá Então não deixem de comentar Não deixem de dar o seu joinha Porque é importantíssimo gente Não esquece mesmo tá Dá o joinha E quem não é inscrito Se inscreve né Minha gente Então Tchau 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 Tchau